O Hebron é baile de favela, a bailão é baile de favela Fala galerinha, estamos começando aqui mais um vídeo do canal Que é um vídeo desse jogo aqui que sumiu velho, esse jogo aqui sumiu de repente assim na estraladeira Sumiu galera, então vamos lá deixando seu like, se inscrevendo no canal Vou deixar o link aí do jogo na descrição do vídeo e o link da página do grupo do canal Eu criei o grupo do canal lá no facebook, a página do grupo tá aqui na descrição do vídeo Então deixa o seu like para estar nos fortalecendo e amanhã às 5h30 vai estar saindo um vídeo de paródias que eu fiz Foi uma paródia que tá muito top, eu não sei cantar, eu não tenho uma voz linda Mas eu fiz essa paródia e eu mereço muitos likes Então vamos lá aqui ó, tá começando aqui, eu vou dar uma pausinha aqui ó Vou dar uma pausa aqui por enquanto vocês vão coisando aí galera, vocês vão deixando seu like né Vocês vão aí deixando o like aí para estar nos ajudando Ó galera, como aquele negócio aqui, como eu dizer já Aê galera, agora deixa o seu like hein Agora vai deixando seu like agora Vamos lá, tá indo aqui agora, saindo aqui de casa Sai daqui ó Galera, nosso sonho é muito tenebroso hein, que bom tá aqui foi meu amigo aí som Somzão tenebroso Então o vídeo de hoje é a música só quebrar, eu mostro o parede tenebroso aqui do nosso carro Vou ligar aqui o carro galera ó Vou ligar aqui o farol também, ó nosso farolzão lá Vou ligar aqui o som galera, então curta aí nosso somzão aí e falou É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão E aí DJ R&D Bom que bom, pode ser vir pra cá que vai começar o bailão hein Hoje o sapinho não é que pensar que brava é mulher Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra favela, fica noidinha Então vem sentando Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra favela, fica noidinha Então vem sentando Vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vem a da favela O ritmo é senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai, 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 vai Só quebrar, só quebrar, só quebrar Vraum, vraum, vem pra favela Vai, 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 vai Então senta E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí Isso, isso Gente que a favela gosta O que é isso? 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 O que é isso?